Fala, Guilherme, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos no canal de Skoblo com Mods Olha o perco aqui, não, não, deixa eu soltar ele aqui, ó Pra quem não viu o último episódio, a gente finalmente conseguimos animais na ilha Bom, a gente plantou esse, sim, a gente plantou esse porco Estranho, né, falar que plantou um porco Mas ele cresceu, já já tá crescendo o outro ali E as ovelhas apareceram aqui do nada, então, né, não vamos reclamar, né O porco tá 28%, já já cresce mais, né, vamos ver Por enquanto, vamos dormir, que esse céu roxo é bonito, mas é bom dormir Uma coisa que eu tava olhando aqui é a name tag Tem um jeito bem fácil de craftá-la aqui com papel e com linha Bom, eu quero ver se a gente já tem as coisas pra fazer isso Se não, a gente faz, né, não tem problema, ó Esse aqui é de areia, de gravel, de grama, não, de dirt, de argila, de carvão E esse do que é do que? De ferro? Tá, esse aqui é do que? Tá bom, então a gente não fez plantação de osso, é isso mesmo Aqui é de maçã, né, pra comida E aqui é de areia também, a gente realmente não fez plantação, tá bom Então o que a gente tem que fazer é vir aqui e pegar Aqui, coisas de osso E cadê? Aqui, ó, bone sapling, ok Pronto, aqui, eu tava olhando E com a nossa árvore de osso Aqui, com a árvore de osso A gente pode conseguir bone meal E com bone... não, não é com bone meal, é? Ah, é com cottonwood, é verdade Ah, é? Nem é com bone meal, eu tô louco, galera É com coisa de cottonwood Ó, eu vim aqui, pego nossos cottonwoods, pego mais cottonwood E pego as árvores de cottonwood Bom, deixa eu ver se a gente já tem o suficiente pra fazer algum dos itens, né Pra fazer linha É, vai ter que esquentar mesmo Então eu pego, ok, folha de cottonwood Onde que tem as folhas de cottonwood, galera? Eu não tenho folha de cottonwood, tá bom Então eu vou plantar duas árvores de cottonwood aqui Vou pegar as folhas dela e vou colocar naquela maquininha aqui, ó No dry rack Com ele, a gente vai esquentar Esquentar não, vai deixar secando E depois que secar, a gente vai ter nossas linhas Vamos ver se vai funcionar bem, né? Ah, aspas, clica, aspas, clica Vamos ver se deu alguma coisa, ó Deu três linhas Então o que eu preciso? Só de papel? Ok, tá Então eu acho que a gente plantar mais duas árvores Já dá pra fazer Calma, vamos ver aqui Aspas, clica, deixa eu ver Eu acho que já vai ter tudo Vamos ver, ó, ó Vamos na sorte, vamos na sorte Ó, se der todo mundo, deixa o like, beleza? Clique, clique, clique Tá, por que eu tô fazendo esse barulho? Tá, bom Se eu não me engano era assim Daí eu botava aqui Beleza Name tag feita Ó, 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 ó Temos a name tag Porém, pra eu dar o nome pro porquinho Que foi o que eu pedi pra vocês comentarem no último episódio Eu tenho que ter uma bigorna, ok? Então vamos lá que ainda dá tempo Guarda, isso aqui tudo, pronto E o que eu tava vendo pra esse vídeo É que a gente precisa fazer ferro Bom, a gente até tem aqui O nosso bonsai hopper de ferro Pra fazer nossas árvores de ferro Porém, não tem como a gente transformar o ferro em barra Porque aqui a gente tá derretendo Ó, se a gente olhar aqui na nossa Na nossa smeltery A smeltery, é A gente tem aqui, ó O molten iron Que é o ferro derretido Porém, quando eu for jogar ele Não dá pra jogar ele aqui Porque tem que ter o molde da barra E daí, foi Quando eu fui olhar Olha aqui, quer ver? Ingote O molde da barra Só tem de ouro E a gente não tem ouro pra fazer Porque pra fazer ouro A gente precisa de Alguma coisa de ouro E a gente não tem coisa de ouro Ó, é um problema bem grande Pra fazer uma barra de ouro A gente precisa do quê? De gold amber Que pra fazer um gold amber Precisa de Lead, iron, areia E alguma coisa amarela A gente não tem coisas amarelas Então, eu literalmente Não tenho como fazer isso ainda Então, eu tava pensando aqui Eu tava pensando aqui E eu dei uma olhada E tem esse casting base Eu acho É isso que eu falei É casting base Eu acho que talvez Dê pra fazer um bloco inteiro nele Ó, pra craftar ele Até que é fácil Só fazer assim, ó Então, deixa eu ver Se eu tenho os itens aqui Aqui, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ah, é, né? Vamos fazer ele aqui E antes, eu queria falar o seguinte, mano Essa série está indo muito bem Então, se esse vídeo tiver 3 mil likes Eu vou colocar o nome de algum de vocês Nessa ovelhinha aqui Então, comenta alguma coisa no vídeo Deixa o like E manda pra algum amigo, mano A série do ScareBlock Tá sendo bem legal Então, eu conto com o apoio de vocês Beleza? Tá Case, base e fe Case, base É, esse negócio aí tá feito E... Eu não sei um lugar bom pra colocar ele Eu vou colocar ele Deixa eu pegar a fornalha aqui Não dá pra pegar Tá, quebra Eita, mano Vou fazer aqui Coloca aqui madeirinha, né? Finge que não aconteceu nada E vou colocar a fornalha aqui Colocar essas madeiras aqui dentro Ah, tá Olha que legal Como essa fornalha aqui é metade Ela só vai até meio pack Que interessante Mas, de qualquer forma Vamos colocar ele aqui E um falsete, né? Como que faz um falsete? A mel, a gente sabe É três Ah, é baratinho Então, vem aqui Ué, onde que eu tinha deixado o guardado? Pra ser sincero Eu me perco muito aqui nos baús do Skyblock Eu não sei porquê Eu acho que é porque tem muito baú E a gente não fez nem o sistema de organização ainda, né? Por falar nisso Daqui dois minutos O nosso porquinho vai crescer Como será que vai ficar? Vem aqui Seleciona o ferro e clica Vamos ver Tá enchendo Eu não sei o que ele vai virar Eu espero que vire Ou uma barra ou um bloco de ferro Tá enchendo e... Tá virando Tá virando, tá virando bloco de ferro Não Sério? Já dá pra pegar? Ah não, tô 80% ali em cima, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E foi Bloco de ferro Dá pra transformar em barra? Deu 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 Eu tô feliz Eu tô muito feliz Temos ferro Dá pra fazer mais? Eu não sei quanto que precisa Tenho sete barras Eu acho que não sei Eu acho que não sei Tá, vamos deixar isso aqui rodando A parte boa é que a gente já tem ferro Então pra fazer a bigorna Deixa eu ver aqui Ó, uma bigorna usando três blocos Então nove, dezoito, vinte e sete Vinte e sete ferros E mais quatro Então é só a gente fazer um montão de ferro Aqui, ó Tá fazendo mais? Nossa, tá Vamos fazer o seguinte, Tom Deixa eu vir aqui na nossa plantação de ferro Isso mesmo Vou pegar aqui Aqui, 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 aqui Aqui, aqui, aqui Pronto E vamos ver se a gente consegue fazer mais coisas de ferro Aproveitar, vou ver se eu tenho aqui também, né? Não E aqui tem? Peguei todo o ferro que a gente tem Eu vou colocar aqui esses Vou deixar derretendo Pega esse bloco aqui também Já vou voltar pra fazer mais um Eu vou precisar colocar mais lava daqui a pouco, né? Tá E vamos graftar mais Iron Ember Vem aqui Clica Vem pra cá Shift e clica Ó, 25 Não deu pra fazer muito, né? Mas 25 já é um começo Vamos guardar o que sobrou aqui Calma Sinceramente A gente pode ter árvore de minério Mas a melhor coisa que foi feita nessa ilha Foi definitivamente a árvore de maçã Cara, isso é muito bom Por falar nisso, gente Tem mais algumas coisinhas legais pra fazer nesse episódio Deixa eu só esquentar esses ferrinhos aqui Ah, é verdade Outra coisa que eu aprendi É que dá pra aumentar aqui Quer ver? Ó, eu tô usando esse Sierra de Widow Tem mais aqui? Algumas ferros? Meus vidros? Opa, eu volto aqui Não sei, ó Se a gente pegar e fazer aqui, ó Esse bloco É assim? Não Como que fazia? Não lembro Aqui, esse Ah, é com três? Ah, ok Tá, deixa eu ver se a gente tem mais terra pra botar pra esquentar, então Areia Areia, não confunde Tá, vamos craftar um pouco de areia aqui Vai Ah, aqui Tá, vamos ver se dá Calma, calma, calma Será que tem como aumentar esse slot aqui pra fazer uma crafting table no inventário? Hum, esse é legal Se alguém soubesse se tem como, comenta aí Tá, 25? Não é muito, mas também não é pouco Então agora eu vou deixar esquentando aqui todas essas areias aqui pra fazer vidro Pra gente poder fazer mais desse vidro aqui Sei lá o que Sei lá o que, como que fala isso Enfim, pra cada um que a gente fizer A gente vai vindo e vai colocando aqui Porque a gente vai subir um andar dessa fornalha Porque se eu não me engano, dá pra deixá-la maior e mais rápida Por falar nisso Será que se eu botar o balde de lava aqui Ele vai consumir o balde de ferro? Porque eu não sei se você sabe Mas se a gente faz um balde de argila Que é o de clay Quando a gente coloca lava aqui, ele consome Então eu vou fazer um de ferro e vou testar Tá, eu pego o cabostone Fiz um balde de lava aqui Olha, gente, a gente ganhou Uma conquista, legal Pega aqui o balde E não sobe, por favor Não sumiu Não, bom Muito bom que não sumiu Então dá pra gente fazer mais lava agora Agora eu tô mais confiante com fazer lava É porque antes era muito chato Porque eu tinha que gastar mó tempo Fazendo o balde de argila Pra quando colocasse ele não funcionasse, sabe? Então, tá lá Tô mais felizinho agora Fazer mais aqui enquanto isso Por falar nisso Eu queria dar uma automatizada Nesse searé de brick aqui Ia ser bom, né? Eu não lembro nem como que eu fiz Como que eu fiz ele, pra ser sincero Deixa eu ver aqui Pra fazer ele Eu... Cadê? Não, esse daqui Eu fiz como? Ah, eu fiz grout Esquentei o grout Verdade Eu tenho como fazer mais grout? Será? Deixa eu ver Nesse bloco de cima, vai Fala tua areia mesmo Areia é um recurso muito caro É meio difícil de conseguir mesmo Então, deixa eu fazer os cálculos aqui, ó 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 25, 26 Precisamos de 27 vidros E, consequentemente, muita areia Nossa, vai ser difícil, hein? Ah, é verdade Dá pra fazer mais bloco de ferro enquanto isso, né? Beleza Eu vou dar uma agilizada aqui nas coisas E daí a gente já volta Calma aí, então Gente, o nosso porquinho Tá querendo amassar as coisas aqui no crushing tub Será que se ele... Ah, mas ele não pula, né? Eu queria colocar alguma coisa pra ver se ele pulava e fazia Mas, né? Esqueci que ele não pula Tem esse detalhinho básico Ah, é verdade Deixa eu ver se já esquentou aqui Ó, esquentou tudo Precisa ver de quantos vidros? Eu nem lembro mais Tá, vamos fazer mais areia enquanto isso Eu tava dando uma olhada aqui nos baús E eu achei alguns vidros aqui, olha que legal E algumas areias Deixa eu ver se é o suficiente já, né? Opa, já foi mais um? Tá, beleza Se eu vim aqui pra craftar... O que que eu preciso craftar? Eu preciso mais desse tijolo aqui, né? Acabou o nosso tijolo? Dá pra fazer isso aqui virar tijolo? Será? Vira tijolo? Não Tem um crafting table, beleza Beleza, beleza Como que craftar ela? Beleza, tem uma... Tem essa aqui, um crafting table Que é uma mesa que eu posso desfazer os craftings que eu fizer errado Porém, pelo jeito, não tem como fazer ela Porém, dá pra eu fazer esse aqui, ó Esse, um crafting grinder Eu não... Grinder? Eu não sei se ele usa algum tipo de... De energia, mas... De qualquer jeito é difícil craftar ele Porque eu não tenho como conseguir diamante ainda, né? Que chato, né? Fazer o quê, né? Mas tá bom Então, fica aqui por enquanto Depois você tem que fazer mais bloquinho desses Por enquanto, já tá tudo indo até que bem, né? Deixa eu ver se já virou mais ferro Boa Tá, tá aqui Vamos craftar a nossa bigorna Sem conquistas? Jurava que tem alguma conquista pra isso? Bom, onde eu posso colocar uma bigorna? Vou colocar ela... Eu não consigo decidir Aqui, vai Bom, o nome pro porco que eu queria colocar E que eu vi nos comentários de vocês É... Pigo Porque... Pigo Porque pig, em inglês, é porco E daí coloca onde? Tipo, pra deixar masculininho, né? Então é o pigo, né? O nosso porcão aqui Verdade! Ele cresceu, né? Vem cá, vira o pigo Pigo, você cresceu Tem como dar alguma coisa pra ele? Não sei Mas eu quero todo mundo comentando alguma coisa fofa pro pigo Tá bom, galera? Enfim Fazer mais ferro aqui, né? Porque nós gostamos de ferro Vamos grafitar um monte de areia agora Que vai ser uma boa Só isso que deu? Não tem problema não E vamos grafitar Vamos grafitar um pouco de grout Grout Não sei como eu falo Bom, deu pra fazer 12 E agora a gente tem que esquentar esses 12 Que eles vão virar o quê? Você deve estar pensando O que será que ele vai virar? Eu te falo que ele vai virar Ele vai virar tijolos 3, 2, 1, agora Viu? E é assim que a gente faz tijolos Vamos esperar pra fazer mais, né? Também Nossa, lava consome bem devagar, né? Acabou? Tem que fazer mais ferro, então Depois... Ah, eu tenho mais aqui Pronto A gente fez mais um aqui Enfim, vamos colocando ele aqui E falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Então 8 vezes 3 dá quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Precisa de mais... Precisa de mais 5 vidros Tá bom, não é tanto, não Deixa eu fazer aqui, então, vai 1, 2, 3, 4, 5 Pronto Depois não precisa mais de vidros Pelo menos é uma notícia boa Agora só vai faltar mesmo os tijolos, né? Que é o mais difícil de conseguir nesse momento Mas a gente vai fazendo com o tempo, né, galera? Pronto Tá indo Tá indo Tá saindo da jaula, galera Eu vou fazendo um montão de ferro aqui por enquanto Enquanto der pra fazer ferro, eu vou fazendo Porque, né? Nunca se sabe quanto a gente vai precisar, né? Ah, e por falar nisso Tem um botão que dá pra escalar essas coisas aqui Se eu não me engano Como que escala? Tem como escalar, tem como escalar Pera, deixa eu ver aqui Bom, tá falando aqui que é o shift Deixa eu ver se vai Não sei Talvez tenha bloco que ele não suba Mas pelo que eu pesquisei Se eu colocar aqui, olha Se eu colocar um, dois, três E eu segurar o shift, ele sobe Ah, é assim, tá Beleza, legal, legal Pode ser útil no futuro, né? Não sei Por enquanto não teria uma atividade pra isso mesmo A parte boa é que agora a gente não precisa mais de vidro Só precisa fazer mais desses tijolinhos O problema é como que a gente vai fazer eles, né? Enfim, não vamos focar nosso episódio só nisso, né? Acho que é meio estranho Eu quero dar uma automatizada um pouquinho maior Na nossa farm de ferro Porém, eu tava dando uma olhada aqui Dá pra gente subir pra lápis lazuli Fazer um blue slime Que eu nem sei pra que que serve Fazer lead, redstone E depois fazer ouro Eu tô interessado no ouro Em breve a gente vai nele Então, por enquanto Eu queria aproveitar todos esses ferros que sobraram E fazer um montão de hopper, galera Vocês vão ver o porquê disso A parte boa é que pra fazer hopper Precisa de madeira, que é baú E madeira não tá faltando aqui de jeito nenhum Então vamos fazer um montão de baú Vou usar aqui Porque eu sei que esse baú tá um pouco mais vazio Daí não vai atrapalhar tanto a gente, né? Vem aqui Coloca aqui, ó Bonsai hopper Hopper Pra fazer ele precisa de fazer um montão de tijolo A gente faz o tijolo depois Vamos focar no só Pra fazer hopper Tem algum jeito mais fácil? Aqui Esse vai ser o jeito mais fácil de fazer Fizemos seis Ó, já é um começo, né? Já é um começo Já vamos tirando a utilidade dessas madeiras aqui Que só ocupavam espaço Pega aqui esse bloco Já bota pra fazer mais um Eu vou colocar aqui Vou fazer mais barrinha Colocar aqui Vem pra cá Vem pra aqui Vem pra cá E fez mais um Ó, viu como é rapidão? A gente já tem sete hoppers Com eles eu quero fazer a seguinte coisa Ó, a ideia é boa Eu vou ter que tirar tudo que tem aqui Isso que é a parte que me preocupa Eu vou explicar o meu plano pra vocês Eu quero fazer uma linha só de bonsai hopper Que desce pra tudo pra baú Que o baú desce pra outro lugar Que desce pra outro lugar Nossa, muito complicado, né? Bom, vamos fazer só com o ferro por enquanto Eu olhei aqui A gente tem mais 25 tijolos Com eles a gente pode fazer mais 5 bonsai hopper Não, bonsai E que faz os bonsai hoppers Ó, que beleza Pronto Deixa eles aqui por enquanto Vamos tirar essa semente de porco Que eu não quero plantar porco por enquanto Fica aqui, meu neném Fica guardadinho Senão o pigo não vai ter irmão por agora E eu preciso de baús Uh, que legal Dá pra fazer isso Faz um ano e não funcionou Eu quero colocar um aqui Um aqui Dá pra colocar aqui? Não Pronto Sim, ficou legal Tá Eu poderia colocar alguma coisa aqui, né? Tá Eu tô olhando aqui Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Os espaços pra bonsai hoppers E do futuro Eu vou fazer mais Por enquanto só tem esse espaço aqui, né? Não tem nem pra fazer mais que isso aqui Ó, deixa eu pegar esse outro bonsai hopper aqui Que ó como ele fica legal na nossa mão Ele fica estranho, né? Colocar ele aqui Deixa eu tirar isso aqui e colocar aqui Ó, agora a gente tem 4 A gente já tem 6 bonsai hoppers Eu posso colocar alguma decoração aqui depois, gente Não se preocupem Por enquanto eu não quero que aqui seja acessível aos animais Então eu vou fazer uma portinha de cerca Eu acho que aqui tem os recursos pra fazer isso Vou fazer uma Eu acho que uma já vai dar conta Deixa eu ver Ficou estranho Fazer duas, fazer duas Vou colocar uma aqui, uma aqui e uma cerca aqui Tá bom, beleza Tá decidido Bota a portinha aqui E bota isso daqui aqui, ó Bem fica as tuas portinhas aqui, ó Que legal Eu não sabia que ia abrir assim Gostei Tá Deixa eu guardar o que sobrou aqui, né? Tá ficando muito mal organizado os nossos volais Tá me irritando Tá Já esquentou mais céu aqui pra fazer? Não sei ver E agora a gente vem aqui na nossa farm de ferro antiga Que era aqui, ó E pega essas iron saplings Vai ser útil agora, gente Isso vai ser legal Ah, preciso de grama, né? E a gente vai ter que fazer grama também que eu esqueci Bom, eu acho Não, eu acho não Tenho certeza que eu aprendi a fazer grama de cor, ó Ó como é fácil A gente vem e clica aqui Bota uma água aqui Isso aqui Ah tá, eu senti bugado Pega duas águas Coloca uma água em cada um A gente vem Cadê? Qual que é baú? Esse baú aqui Pega uma terra e coloca aqui Uma terra e coloca aqui E a gente pega essas folhas Pega um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Aqui é o cara O cara decorou, né? Tô ficando pro no Skyblock, hein? Quem acha aí comenta Tá, bota aqui Aqui, aqui, aqui Aqui Ah, vai sobrar duas certinho pra depois Ah não E pronto, ó A partir do momento que a gente colocar Essa semente de ferro Uuuuh Gente, eu tive uma ideia muito boa Ó, 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 ó Eu fiz quatro dessas crafting stations, né? Por quê? Ó, eu mudei de lugar Os baús Porque assim Quando eu tiver aqui Eu vou poder usar o que tem aqui pra craftar 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 Vai ficar tudo bem mais fácil Lembrando que pra fazer um Iron Amber Tem vários jeitos Um deles é usando vários itens estranhos E outros é usando Iron Resine E Iron Acorn Ó, exemplo Aqui talvez não dê pra fazer Mas se eu misturar as coisas que tem aqui já Ó, pegar as coisas daqui também Pegar as coisinhas daqui também E botar tudo nesse baú, ó Quer ver, ó Aqui Pronto, ó Se eu vim aqui Já deve dar pra fazer um Iron Amber Fica vendo, ó Viu? Já deu pra fazer três Então essa é a minha ideia Usar tudo aqui Pra craftar os ferros De modo automático e rápido Deixa eu botar mais alguns pra esquentar aqui até E é o seguinte Hoje a gente vai ainda aumentar a nossa fornalha E vai aumentar essa geração de ferro ainda mais Então calma aí Que agora eu tenho que fazer as coisinhas de um jeito um pouco mais rápido Eu usei todos os recursos que tinha disponível aqui Tá até faltando um pouco de areia Vou ter que aumentar a geração dela Nossa, pra primeira vez eu falei certo Eu não falei terra, né? E deu 36 grouch Bom, eu tava olhando aqui Aparentemente tem como derreter ele aqui na fornalha Mas pra fazer barra Eu não tenho recurso Então vai ter que ser na fornalhinha mesmo, né galera? Derreter aqui o resto embaixo E pronto Agora é só esperar tudo aqui derreter Enquanto isso eu vou fazendo mais ferro aqui Conforme eu tiver, né? E tal E vamos indo Ah é, né? E por falar nisso Eu também já vou pegando os ferros Pra fazer mais hoppers Pra aumentar a geração ali, ó Falta um, dois Então dá pra fazer com isso daqui E com o que eu tenho no baú já vai dar, eu acho, ó Quer ver? Nesse baú que eu coloquei? Tá, então é aqui, beleza Bota aqui, vira aqui Vem pra cá E eu preciso pegar esse bonsai E fazer um hopper nele Na realidade não Olha aqui Eu tenho um bonsai aqui Eu boto ele aqui Fica um bonsai hopper Então falta só um bonsai mesmo Ah gente, já tem todos os recursos então Tá, então vamos atrás de argila aqui Deixa eu ver se tem algum lugar de argila aqui Vamos relembrar então como que faz argila Ah, já tem coisa pra fazer aqui? Quatro Com quatro dá pra fazer três Não, com quatro dá pra fazer quatro Pra fazer um brasil é de cinco Então a gente precisa de mais uma dessa A gente tem trinta e cinco aqui Eu nem sabia Tá bom A vida é boa A gente tem que esquentar agora em algum lugar Eu vou esquentar aqui Enquanto isso Já vamos aproveitando Ó, a gente que tá mil funções hoje Estão vendo, né? Que é só progresso Vamos fazer mais cinco vidros Foi cinco? É, pronto, ó Falta só dois pra gente ter o que a gente precisa Nossa, vai ficar legal Vocês vão gostar Vocês vão perceber a diferença quando eu terminar Esquentou algum aqui? Cinco Tá Enquanto isso a gente já vem pra cá Nossa, tá muito mil funções hoje Coloca aqui Coloca esse outro aqui Já fez dois bonsai hopper Nossa, eu tô ficando muito feliz Agora tá produtivo isso, hein? Nossa, tá da hora Eu vou colocar um bonsai hopper aqui Outro aqui Eu pego nossos gramão aqui Outro aqui Hum Eu joguei fora minhas iron sap Não tem problema que aqui tem mais Pega uma aqui Deixa eu ver se tem alguma aqui Pega aqui E bota aqui Pronto Agora a gente tem no total Uma, duas, quatro Temos oito árvores gerando ferro Toda hora pra gente Sem falar que também gera grama Gera graveto Não, grama não Gera madeira e graveto Porque às vezes a gente vai jogar fora Que a gente não precisa, né? Tem muita já Aqui os nossos tijolos já terminaram de esquentar Todos? Queria mais, né? Mas fazer o quê? Não vai ser o suficiente Vai faltar um pouco Vai faltar dois Só dois? Dois eu consigo fazer, eu acho Deixa eu ver Pra fazer grout, ó Vou fazer com vocês esse último aqui Eu preciso fazer um grout Que pra ele eu preciso fazer mais areia Então vamos ver se a gente gerou Alguma areinha nesse tempo aqui Só um minha tá ótimo, tá legal? Não precisa de muita Vem aqui, clica aqui Vem pra cá Clica aqui Vem pra cá Clica aqui Vem pra cá Opa, tem que ser no baú, né? Tá, então vem pra cá Clica aqui Vem pra cá Clica aqui Uma Ó, girou uma Será que é o suficiente? O grout Deu quatro Esses quatro a gente esquenta E vai gerar mais quatro barras Então, ah, vai ser o suficiente Beleza, legal, maneiro Gente, 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 gente Eu tava dando uma olhada aqui Se a gente, quando a gente tiver o molde de ouro A gente pode fazer o seguinte A gente pode pegar todos os nossos blocos de share Ra-ra-ra-ra Esses daqui estranhos Que a gente não for usar Derreter eles e fazer em barras A minha dúvida É se eu fizer essa pedra Que eu consigo fazer agora Não, a pedra não tem nenhuma utilidade Por enquanto Ou tem o É, realmente A pedra não tem nenhuma utilidade mesmo Tá Enfim Vamos craftar aqui E colocar aqui Pronto Agora eu espero um pouquinho E clico aqui Aqui? Aqui Não, por que não foi? Ah, agora foi Beleza, pronto Ó, olha o tamanho que ficou Nossa Smeltry agora Pra comemorar, eu acho que já tá na hora da gente testar a nossa nova geração de ferro infinita, né? Então, bora fazer isso. Ó, Pigo, pede o like. Ô, Pigo, o que você acha disso aí? É aí, galerinha. Deixa o like e se inscreva no canal. É isso aí, Pigo. Tem que deixar o like mesmo, né? Enfim, bora aí. Primeiro, eu vou coletar todos os recursos que todas as nossas gerações de ferro deram. E vou reunir tudo aqui nesse último baú. Vamos ver quantos Iron Embers vai dar. Eu acho que não vai dar muito, não, sinceramente. Que? 29! Deu muito. Ó, eu não sei quanto isso dá em bloco. Vamos fazer o teste. A parte boa é que agora a gente já consegue colocar de 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. É 17? 6, 12. A gente consegue colocar de 18 de uma vez já. Já vai bem mais rápido. E se a gente aumentar ainda, já aumenta mais 9 de espaço, a gente subir mais. Então, tá ficando boa, né? Enfim, agora é só esperar. Na realidade, eu não vou nem derreter. Eu vou deixar juntar aqui pra ver como que fica. Então, vamos de timelapse. Olha só quanto ferro deu. Quase encheu aqui. Encheu, será? Tá quase enchendo, tá quase enchendo. Vamos fazer mais, vamos fazer mais. Eu quero que enche. Eu quero que enche pelo menos um nível. Vamos ver aqui se vai. Enfim, ó. Gente, eu também tomei a liberdade de botar um hopper aqui. Porque se eu colocar tudo aqui, ó, nos 18, eles vão ficar cheios. Daí, vai ter que ficar segurando no inventário. Então, aqui no hopper, eu posso colocar 1, 2, 3, 4, 5 packs de itens, se for o mesmo item, né? E daí, ele vai descendo pra cá com o tempo. Então, é um jeito legal, né? Vamos esperar encher mais esses ferros aqui, da gente ver como que ficou. Eu queria pegar os que tá aqui e colocar ali também, né? Ah, a gente tem lava ainda, pelo menos? Deixa eu ver. Ah, lava tá bem. Opa, nossa, foi tudo? Deixa eu ver. Nossa, ficou legal, hein? Não dá nem vontade de usar esses ferros aqui, só pra ficar vendo, né? Tá ali errado? Mas, né, tem que usar, né? Vamos usando eles aqui. Porque a gente vai precisar de muito ferro no futuro pra todas as nossas automações e evoluções que vamos fazer, né? Por falar nisso, a gente tem muita pedra aqui, né? Deixa eu só fazer o seguinte aqui, ó. Vamos fazer um baúzinho extra aqui, ó. Botar aqui o baúzinho. Pega o baúzinho das pedras. Eu vou deixar ele aonde? Pronto, pega esse outro baúzinho. E bota aqui. Só pra gerar mais pedra aqui, né? Nunca se sabe. A gente vai ter um baú aqui de pedra, mas, pô, tem mais um e esse é bom, né? Gente, ó, que ferro. E agora é só a gente fazer todo esse ferro aqui e ver quantos ferros vai dar. Então, deixa seu like aí que a gente finalmente automatizou. Automizou? Automatizou a nossa geração de ferro. Eu tô muito feliz com isso. Então, eu conto com vocês aí no apoio. E olha a ovelhinha aqui cuidando do ferro pra gente, né? Ai, que fofa. Eu tava olhando aqui e a gente tem mais ou menos 5 barras de ferro aqui. Falta mais um pouquinho pra fazer mais um bloco. Mas, por enquanto, a gente já tem um total de... Um total de 1 pack e 17 de ferro. Então, a gente conseguiu muito ferro em pouco tempo. Sem falar que se a gente vir aqui, deve dar pra gerar mais um montão de Iron Ember pra fazer. Então, eu vejo vocês no próximo episódio pra gente fazer mais coisas legais no Skyblock. Clica aí no playlist pra ver se você não viu. E se você já viu Skyblock, assiste o nosso Mugil, que é a nossa série principal do canal, que tá indo muito bem. Então, eu conto com vocês lá. É nóis, falou. Deixa o like. 3 mil likes, eu coloco o nome de vocês na ovelha. E falou e... Oba! Uou!